O LIVRO DE TUMBLIDA O LIVRO DE TUMBLIDA O LIVRO DE TUMBLIDA O LIVRO DE TUMBLIDA O que é isso? Eu tenho fome. Mas não há nada que se come. Você também tem fome, nobre? Claro que tenho. Então, se você encontrar alguma coisa que se come, despecha-te. Você está sempre a refilar. É a verdade. Eu estou muito bem feliz por se chamar assim, Maia. Como é que sabes o nome dela? É que eu leio o pensamento das pessoas. É assim que eu sei os seus nomes. Tu és um nobre, não és? Ah, fantástico! O meu nome é Zóbili e vivo num castelo, aqui muito perto Mas subam, por favor Se continuarem aqui, vão acabar por ficar gelados Está bem! Mais amazes Não gostavam de comer uma refeição quentinha e de dormir numa cama bem fofa? Ia adorar! Anda, nobre! Está bem! Vê, é naquele castelo que eu vivo Acho que é bonito demais E depois, ainda bem que é bonito Costuma dizer-te que não há bela sense não Acho melhor termos cuidado És mesmo para vinho Não te preocupes, ele deve estar cansado, mais nada Comam o que lhes apetecer Muito obrigada! Pode estar envenenado Ora, é claro que não está, repara Vês? Está bem, nobre Já que não queres, vou comer a tua parte Isso nunca Por que não? Está envenenado? Tu não vais comer, pois não Vão comer sim Oh, és um glutão Eu! Sinto A Zóbila é parecida com a minha mãe Nobre, será que ela tem filhos? Se tiver, podemos brincar com eles Estranho, muito estranho O quê? Isto é bom demais para ser verdade Em primeiro lugar, é muito estranho que uma senhora viva sozinha num castelo tão grande como este Não acha que uma senhora viva sozinha? O que foi? Viu aqui alguém? Não 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 se preocupe, procura descansar Deve estar exausto A Maia vai ser minha Maia! 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 Acorda! Vamos embora daqui Maia! Ela é muito estranha Se ficarmos, pode acontecer-te alguma coisa Tenho sono Não, para, nobre Isso faz cócegas Está quieto Vamos fugir, Maia Não Confias mais nela do que em mim Não é, Maia? Oh, deve estar com febre Anda Está bem, pouco me importa Fica aqui se quiseres O que é que se passa? Não te escutam e vão dormir O nome anda a dizer maldeci nas suas costas E o que é que ele diz? Diz que a senhora é esquisita Então, Maia Não censures o Nobre Não vejo que ele está muito cansado Pode enganar a Maia Mas a mim não me consegue enganar Se quiseres, eu durmo aqui com vocês Que bom! Vai ser divertido Conta-me uma história Claro A minha mãe conta-me sempre uma história Antes de dormir Ah, sim? Nobre, vem para o pé de nós Não vou Anda, caia imediatamente Não faças isso, Maia Parecia mesmo a minha mãe Parva Mas o que é isso? A minha mãe está em perigo A malvada não me deixa entrar Nobre!! Querias continuar a dormir? Pois tens muito que limpar A bela Zóbil transformou-se Ingênuo, o nobre é muito mais esperto do que tu Nobre, onde é que estás? O teu amigo foi-se embora, Maia Estava farto da tua teimosia, agora estás nas minhas mãos Oh, malvado, o que é que lhe fizeste? Eu não lhe fiz nada, já te disse Ele é que se quis ir embora, estava farto de ti Além de malvado, és mentirosa, bruxa Não vais conseguir sair do meu castelo Vais trabalhar aqui para o resto da tua vida A saída O que é isto? Oh, consegui Você é bem-vinda, Maia O que é isto? Oh, pare! Quem é que te disse que podias descansar? Se for espreguiçosa, vou queimar-te, percebe, miúda? Percebo O que é que? Mãe O que é? Não tens tempo para descansar Ah? Mas estou desesperada Então está bem, vamos comer Estou cheia de fome! Você vai fazer a comida? O quê? Fazer a comida? Mas eu nunca cozinhei. Desculpe-te. Por esse andar, acabas lá para meia-noite. Então, ajude-me. Não, não. Em toda a minha vida nunca cozinhei. Nem sei estrelar ovos. Deve chegar ao castelo um convidado muito importante. Vê se preparas uma boa refeição. Não posso. Não sei fazer nada. Então lê este livro. Bem, uma pitada de sal. Bem, é da maneira que fica mais temperada. O jantar vai ser servido. Pode entrar, por favor. Infernalha! Estou muito feliz por ir comer uma refeição preparada pela manha. Então foste tu quem me mandou prender aqui no castelo. Pois foi. Deixei aqui a Zóbila tomar conta do meu castelo mágico. Bem, vamos lá provar isto. Espere! Deixe-me. Vou provarlo primeiro para ver se é bom para você. Vamos lá! Oi! Está muito gostoso! Esta comida está pronta! Agora vouバusha-te em maia! Maia, espera! Está muito bom. Vou repetir. O quê? A comida está boa. Nunca comi um guisado melhor do que este. Há gostos para tudo. Quero que me faças sem pratos diferentes até amanhã, Maia. Se um deles não prestar, farei um guisado contigo. Você percebe? Sem pratos. Por que me obrigas a fazer isso? Porque adoro ver-te sofrer, minha querida. Desisto. Nunca conseguirei fazer sem pratos diferentes. Um, dois e três! Um, dois e três! Um, dois e três! Um, dois e três! Queria fugir, não? Não vai escapar! Um, dois e três! Um, dois e três! O quê? Vamos continuar a leitura. Estou a perceber. Já posso sair do mundo dos sonhos. Mamãe! Você não é a minha mãe? Eu disse que nunca conseguiria fugir daqui. Não disse, minha querida Maia. Não aguento mais. Se você continuar com essas brincadeiras, não terá tempo de fazer os 100 pratos de comida. Não há ninguém que te possa salvar. Por isso, se você quiser continuar viva, tem de me obedecer. Se soubesse que isto ia acontecer, tinha aprendido a cozinhar qualquer coisa com a minha mãe. O que é que terá acontecido, oh nobre? Eu disse-lhe coisas horrorosas. Deve estar furioso. Maia! 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 Preço! Estou aqui! Aqui em cima! Nobre! Estou aqui, Maia. Desci pelas aminémas. Fiquei preso quando estava quase a chegar aí. O que queres que eu faça? Não sei. Espere! Espere! Acho que já consigo passar. Nobre! Desculpe ter demorado. Mas é que eu não consegui entrar. Eu tenho que pedir desculpa, nobre. Estou arrependida. Eu fui muito má para ti. Deixa lá. Temos é de descobrir uma maneira de sair daqui. Por ali? Hum... Acho que não pode ser. Já foi difícil eu passar sozinho. Os dois vai ser quase impossível. Maia! A noite está quase a acabar. Hã? Já fizeste alguma coisa? Se não conseguires, vais acabar transformado em guisado. E sabes? Guisado de Maia é capaz de não ser nada mau. Por favor, Fita. O que devo fazer? Não tenho tempo. Ajuda-me. Por favor, Fita. Fazer o guisado? O guisado especial da mãe? Mas eu não sei fazer nada. Hã? Nobre, eu tome ai! Ah! Ah, ah! Ah! Vá para te comer. Tomem que sabor! Você fez gizado e se sente bem. Não resisto a uma comida bem feita. Vou provar um pouco. Está muito bom! Agora, nobre! Nobre! A saída! Você está muito estúpida. Parece-me que vou te transformar em exato. Perdoa-me. Dá-me outra oportunidade. Eu tenho que apanhar a maia. Prometo! Ao ver-se sozinha, Maia percebeu-se da importância dos conselhos da mãe e do nobre. O dia amanheceu limpo e Maia sentia-se livre como um passarinho. No próximo episódio, Maia, a caminho das Terras do Sul, encontra uma estranha aeronave. Para saberem o que vai acontecer, não percam o próximo episódio do livro de Tombalina. Tombalina! Música Luz A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL